Oi, oi amigos, como vocês estão? Eu vou ser sincera, sabe? Eu tô abatida, pra baixo, bem pra baixo Eu tô triste, abatida, sozinha, solitária Sabe por quê? O meu namorado, ele saiu e simplesmente não me chamou pra fazer nada com ele Ele tá dando um rolê nesse momento agora, sem mim O melhor de tudo é que eu não tô nessa sozinha Estou aqui com a minha amiga Rafa, só juntas Estamos abandonadas, tristes, solitárias, juntas, não é mesmo? Juntas Porém, a gente vai fazer uma coisa É, gente, a gente acordou, os nossos namorados saíram juntos Eles fizeram um complô e nem convidaram a gente É um absurdo Eu estava aqui pensando, falei, Rafa, por que não gravamos um vídeo nos vingando dele? É isso, e eu falei, vambora Ó, Rafa, então ó, a gente tem que ser mais inteligente, mais esperto E aí eles nunca mais vão dar um rolê sem a gente Eles vão aprender a nunca mais deixar a gente sozinha, entendeu? É claro, pô, como que pode? Eles saírem e deixaram a gente? Exatamente, os dois ficaram amigos, meteram o pé E largaram a gente aqui sozinha O que você acha da gente fingir que terminou com eles? Terminar assim? Mas você acha que isso aí não... É meio clichê, né? Tá meio batido, né? Acho que eles não vão acreditar É... E se a gente, sei lá, tacasse slime no carro de vocês? No... no nosso? Ai, o seu também, né? É, porque aí acho que vai dar meio ruim pra mim também Ai, claro... A gente podia fazer alguma coisa que assustasse os dois Mais a gente ficasse de boa, assim Tipo, eu trouxe a roupa do Face Mentira! Você tá zoando? Sério, se tu topar, você se veste e eu finge que eu tô morrendo de medo O Felipe vai fingir, vai também ficar com muito medo, vai correr Gente, como vocês sabem, né? Rafa e o Luiz tá passando uma temporada aqui com a gente Eles são um casal E tem um monstro no canal deles Que sempre perturba, sabe? Bastante Que chama Face Vou deixar aqui na descrição o canal deles Provavelmente vocês já conhecem Afinal, é um dos maiores canais do Brasil Mas esse Face eu confesso que até eu tenho medo dele Se eu vestir essa roupa eu não vou atrair esse bicho não, né? Não, você não vai atrair É que é uma roupa, assim, que a gente conseguiu pegar do monstro, né? Aí a gente pegou, tá? Os trouxe pra assustar também vocês Só porque ele tá guardado, né? E aí? Porque, ó, nessa casa já tem muito gambá Já tem muito bicho esquisito Se atrair esse tal de Face aqui, ó Eu me mudo na hora, sabe? Não, acho que não atrai, não Que é da produção, acho que não vem até aqui Eu sei que o Reinaldo, ele vai se borrar de medo Não, com certeza E o Felipe também O Felipe também Por quê? Ele sabe que eu trouxe a roupa Mas ele não vai imaginar que a gente vai estar fazendo uma trollagem Então ele vai achar que sim Que a produção veio até aqui pra fazer alguma coisa E aí? Amiga, eu tô amando que você tá falando com o Xixiano Mas nem na casa eles estão Mas eu tô amando esse tom, assim, de conspiração Então você trouxe a roupa Eu vou vestir Eu quero ver se ela vai ficar boa em mim Eu acho que eu fico um pouquinho grande Mas você dá um jeito Eu vou ficar muito assustadora Vai ficar muito Gente, a Rafa já tá me mostrando onde que tá a roupa do Face Olha só, olha só Ai, que telebroso, véi Chegamos a arrepia Não, fala que a gente Imagina se um bicho com esse rosto aparecesse na sua casa Não precisa nem ser de noite Se fosse meio-dia Eu já ia me trancar no meu quarto em posição fetal Eu vou chegar por três horas seguidas Nossa Mara, a gente ataca ele, tá? A gente ataca? Eu não, não conte comigo Porque eu sou a primeira a curtir Entendeu? Sou a primeira em primeiro lugar Mas achei babado Achei fashion Eu gosto de vermelho Combina com os meus olhos Eu acho que vai ficar boa em você Então, gente, eu vou experimentar E vou ver se eu vou ficar assustadora Vai ficar, com certeza Ai, Rafa, eu amei Cara, eu tô me sentindo muito poderosa Assim, é um pouco quente a roupa Eu não vou mentir, tá? Eu gosto desse detalhe aqui, ó É, porque senão o face vai ficar louro, né? Imagina o face e o face E assim, o face ficou um pouco baixinho também, né? Ah, mas tem uns que são meio baixos Meio baixos? É Eu não sei quem é quem Eu fico desconfiando de alguns parentes Ó Mas... Babado Eu disse que ele não comeu muito feijão Então ele não cresceu direito Mas eu acho que vai ser o suficiente Pra assustar os meninos Será que eles vão demorar a chegar, Rafa? Ah, não sei A gente pode ficar fazendo alguma coisa enquanto isso É A gente pode se distrair Tem muita coisa pra fazer aqui na casa juntas A gente não precisa deles Agora vai Já é quinta vez Não é difícil Desenrola Bate Joga de latim Desenrola Bate Ai, errei Não, pera Bate Joga de latim Ai, eu não sei Eu acho que essa roupa tá... Tá te dando pra ir no colegio Sei lá Eu acho que tá me engordando Eu não sei Vamos de novo, ó Desenrola Bate É Uau E... Amiga Eu não sou ruim assim É essa máquina que tá com a sua roupa Você não sabia jogar Mas eu sei Eu acreditei Deixa eu dar um bar Tu errei também Você não pode me dar É Você não sabe Mas me diz Desde quando você resolveu assustar as pessoas? Cara Tudo começou em 2015, sabe? É... Quando eu perdi meu emprego Mas é tudo uma questão de mindset Aí eu percebi Vi um gap de mercado Que eu poderia assustar as pessoas E ganhar muito dinheiro com isso Então eu comprei uma capa Uma máscara E foi assim, sabe? Não tem nenhum segredo O segredo é ser feio Ah, legal Mas tá faturando muito? É informação confidencial, né? Isso é que tem que me botar Pô, Gêmeira É, mas os números eu gosto de deixar abaixo Ai, foi mal Eu não tenho uma boa manchete Acho que é a máscara Não, acho que é porque eu sou ruim mesmo Quase hein Caraca, são eles? São eles? Caraca, são eles Gente, Thiago Corre, Thiago Esconde a câmera Gente, eles chegaram antes da hora Pegue Eles chegaram antes da hora Quase que eles bem o Face Jogando vôlei Isso não ia ser nada assustador Não Tá, então Vamos correr pra sala A gente esconde a câmera E vai ter que ser um momento Eu queria me preparar mais Mas... Então vamos Tá, vai Vai, vai, vai Tá, gente Eles vão entrar na sala A qualquer momento Eu tenho que botar a máscara Botar a luva E é isso aí E ó, você faz meio que assim Com a cabeça Quando você entrar Você faz assim Como é que é o movimento? Assim é tipo Tá Que o Face geralmente aparece assim E eu vou tentar Fazer com que eles não ataquem você Pelo amor de Deus Depois ele vai pra cima mesmo Eu falo Calma, Felipe, calma Tá bom Então ó Não deixa ninguém me atacar Eu vou tentar Eu vou tentar E é assim com a cabeça, né Qualquer coisa você corre Tá bom Fica lá na sala Eu vou ficar lá Já fica esperando, tá? Tá, beleza Me dá um sinal Me manda uma mensagem Eu vou te morar Que aí eu sei quando eu entrar Tá, beleza Tô nervoso Boa E aí, gente Deu morada? Boa Gente, a Rafa acabou de me mandar mensagem Ou seja Foi o nosso sinal Todos eles devem estar na sala É o meu momento de brilhar Eu espero que eles assustam A Carla Não é assessora, né Porque ela é uma obra, né Podia ter chamado a gente, né A Carla é o quê? Ah, a Carla é o que? Ah, mas... Cadê a minha? Não sei Você vai ter uma aula? Eu sei o que é o que é a minha vida Você vai ficar muito brava, né? Eu sei o que é a minha vida Eu sei o que é a minha vida O que é a minha vida? Ou você não sei ficar muito brava Se eu fizer assim, ó Vou batizar, vou batizar. Ele batizou, ele batizou. Ele batizou, ele ficou enrolado. Meu Deus, que isso? Calma, gente. Calma, calma, calma. Calma, gente, calma. Gente, que isso? Meu Deus, eu não quero não. Mas eles são muitos. Mas eles são muitos. Foi o I. Ele apareceu. Não, não, não. Fique calma. Fique calma. Fique calma. Fique calma. Quando o Matheus pegou uma lixeira, eu falei, a porta da missão, que isso? Que missão? Que falta de respeito. Falei, Rafa, que eu tava muito baixinha pra esse papel. Vocês me assustaram, né? Me assustei muito, Rafa. Você tem que ir lá. Esse ataque de Rafa deu certo? Não, deu muito certo. Essa foi a nossa vingança, né, de vocês saírem e deixarem a gente aqui. A gente teve tempo pra canção. Exatamente. Não foi por maldade. Se não chamarem a gente, é nisso que dá, tá vendo? É que tá me garrafando. Da próxima, a gente vai sair só eu e a Aninha. Exatamente. E vocês vão ficar. Fiquei no papo. É, vai ter uma volta. Eu e o Matheus aqui, a gente tá pensando numa parada, vai fantasiar o Luiz de monstro. Vem, amiga, vamos terminar aquela partidinha de sinuca. É verdade. E vocês fiquem espertos. É, a gente não precisa de vocês pra sinuca. Divertir, tá? A gente nem sentiu saudade mesmo. Pessoal, pegou. E fingiu que vocês gostaram. Acharam ruim, tá vendo? É, ó, eu apoio a gente terminar a partidinha de sinuca. Eu também acho que a gente pode ficar treinando e depois a gente chama eles pra... Aí dessa vez sem essa fantasia de face, né? Aí eu vou te provar que eu jogo bem de verdade, tá? A culpa era da fantasia. Eu também acho. É, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Não se esqueçam de seguir o canal da Rafa e do Luiz aqui embaixo também. Um beijo muito grande e até a próxima. Tchau. E aí E aí E aí E aí Obrigado.